Pessoal, estou aqui com duas visitas, ilustres visitas aqui para o nosso sítio, que é Bruno e Tiago aqui, dois sobrinhos que vieram conhecer as nossas instalações. Tiago veio reconhecer porque garotinho, conheci isso aqui lá no começo do nosso sítio, na década de 90, ele está com essa cara de véia aí, mas dá para passar. E Bruno aqui vai ter, Fernando vai ter aqui, na verdade, um grande desafio na vida dele, que é, como o nosso jovem aprendiz aqui do minhocário e do sítio, ele vai explicar para Tiago e para Bruno toda a dinâmica aqui do processo de produção do nosso adubo, a partir dos adubos que são curtidos, dos estercos que são curtidos, e o processo aqui onde as minhocas comem os estercos e transformam em hongos. Está feito o desafio? Então pronto, chama os seus convidados ali para a esterqueira e mostra como é que funciona, que eu quero ver se você está talimbado aqui, pronto, para saber, para provar aqui, porque é nada melhor, porque você já sabe tudo mesmo. Pronto aí, pode explicar para Tiago e para Bruno como é que funciona o processo. Aqui é o esterco bovino, a gente encomenda isso aqui, e aí a gente coloca nesses lotes aqui, nessas covas, o esterco. E aí a gente deixa curtindo aqui, deixa nesse processo molhando eles, e aí depois de curtido, a gente pega eles e bota nessas outras covas aqui. Canteiros. Liga aí, essa irrigação que está fazendo aí, para que serve isso aqui, Fernando? Para que serve essa irrigação aí? Isso aqui é para curtir o esterco. Pronto, aí está vendo? O que é curtir o esterco? Baixar a temperatura do cocô das vacas, que seria cocô de vaca, cocô de boi que vem para aqui. É comida de minhoca. Aí, com essa irrigação, essa água, ela vai para uma caixa d'água que está naquela coberturinha. Você já percebeu que naquela cobertura tem uma caixa d'água? Sim. Olha lá, mostra essa cobertura aqui na frente. Sim, sim. Não tem uma caixa d'água? Sim. Então, ali ela vai lá para cima, tem duas caixas d'água lá atrás. Sim, essa eu sei também. Então, que cai dentro do... Da caixa d'água aqui dentro. Sim, e que misturada com água, faz o biofertilizante. Não é assim? É. E por que você está dizendo que não sabe? Agora eu sei. Ah, não estava internalizado. Exatamente. Pois é, o pessoal aqui do canal aqui está tirando onda com a cara de vocês três aqui. Vocês deixam aqui o esterco quanto tempo? Alguns dias? Alguns meses, né? Demora de 45 a 60 dias. A variação depende do tempo que o esterco chega dos currais. Dependendo do tempo é que varia de 45 a 60 dias. Não chega a ser meses, não. O que demora mais é as compostagens lá em cima, mas não chega a ser meses. Um mês e meio, no máximo. Dois meses, no máximo. Pronto. E aí, agora, Fernando, qual é o próximo passo? O próximo passo é levar esse esterco curtido para as covas, né? Sim. Essas covas aqui, ó. Cova não, canteiros, velho. Canteiros. Ó, rapaz. Qual a cova de defunto, cova de plantar coisa? Aqui ela vem com o processo para fazer o humus, para fazer o adubo de minhoca. E aí ela veio para cá, o esterco. A minhoca come essa terra. E caga, para falar caga, e caga o humus. Você sabe que minhoca é essa aí, a espécie? É a californiana, né? Certo. Aqui tem mais de uma espécie? Tem duas espécies. Californiana e a africana. São as minhocas gigantes. Depois de passar a espécie aqui, de tirar o humus, a gente pega essa terra, bota no carrinho e traz para aquele federador. Essa terra não é, esse substrato aqui. É, esse substrato. E vem para onde? Vem para cá. O que é isso aí? Isso é para o federador. E aí a gente bota o humus aqui com as minhocas, da forma bruta que está ali. Liga ele. Liga aí para os meus vêm. Podem encostar aqui para vocês verem aqui. Tá, e aí? E aí o humus cai bonzinho aqui já. Aí a gente pega o bruto daqui e retorna para as frutas. Para a nova comida. Isso. Certo. E aqui, mostra para os meus o que é isso aqui, esse montão que está aqui. aqui na frente, é o que é isso aí? Isso aqui é um humus também. Isso aqui é um humus. Pronto para quê? Pronto para as vendas já. Esse equipamento aqui é para pegar os materiais para fazer a compostagem, para fazer os substratos. Você não falou ali agora que a gente, o legal da gente é que a gente reaproveita todo o material. Então, é por isso que a gente faz isso. Aquela compostagem ali foi toda pega com essa moto montada aqui. e para fazer a cozinha do triciclo, né? É a gente que fabricou ele aqui em Ceabro mesmo, esse equipamento. E aqui o Joãozinho fica, que o João fica. Aqui é o computador da Shopee, que a gente usa para as cores da Shopee. Precisa ligar, quer que mostre? Não precisa não, só para só explicar que você é que faz o acompanhamento das vendas da Shopee, dos produtos que a gente vende. É que isso é uma demonstração, tipo um livro, como é? É um expositor. É um expositor. Com todos os produtos que a gente tem. Tá, e esses quadros ali na parede é o que isso aí? Mostra para os meninos aí. Pô, isso aqui são fotos de jornais, né? São jornais. Explicando a história aí, né? Da retúrbula e de tudo mais, né? É, são conquistas. Pronto. A ideia dessa sessão aqui, dessa implementada, é fazer um podcast. Um podcast. E aí? Que legal. Vamos só esperando comprar os equipamentos para poder botar para funcionar. É isso? É, então vem novidade por aí, né? Tá vindo novidade. Legal. Aqui é o humus que estava ali. Sim. É o humus que estava ali, o adubo de minhoca. A gente se coloca adubo, mas é o humus. Sim. É adubo de minhoca, o humus de minhoca é a mesma coisa, né? Na verdade. Tá. Aí aqui é o de 50 litros. Aqui é a terra vegetal. Sim. São as compostagens, né? Depois você vai lá explicar para eles também, né? Mostrar para eles. Próximo. E aqui a compostagem, isso aqui é o calcário. O calcário serve para tirar o azedo da terra. A acidez do solo. É, a acidez do solo, sim. Certo. E outras coisas aí. Mostra os outros itens aí. O que é que tem mais aí? Pó de rocha. Pó de rocha. Trabalhamos com pó de rocha. Certo. Faria de osso. Torta de mamona. Substrato de rosa. Humus de... Pega e mostra para eles aí. Esse produto humus aí, você sabe quantos anos tem já, Fernando? Não é? 30, né? Mais de 30 anos. É. O mesmo humus que estava lá já embalado. Aqui é a terra vegetal. Aquela mesma é de 30 quilos. Só que a gente vende de 2 quilos e de 5 quilos também. E de 15 quilos. Aqui são as plaquinhas que a gente toma conta do que sai, do que entra, sabe que todos tem. O controle. É, o controle. Esse é o último item aí. Aqui é o substrato de planta. Que a gente tira do substrato aqui, né? Sim. E conta aqui. Vamos explicar lá fora para eles como é que funciona esse substrato. Vamos lá. Aqui a gente pega esse substrato dessa forma aqui. O que é que compõe esse material aí? O que é que tem nesse substrato? Lixo orgânico. Lixo orgânico. Resíduos vegetais. Tira a palavra lixo. Resíduos vegetais. O que são resíduos vegetais? É quase um lixo orgânico da casa das pessoas. Lixo não. Não, quase não. Mas são folhagens, né? De plantas diversas. Isso. E aí a gente pega isso aqui, peneira, faz da mesma forma ali que faz com isso. O bruto a gente devolve, né? Para continuar na compostagem, continuar no processo. E esse líquido, essa parte que a gente tirou, a gente faz ali o substrato de planta. E o substrato de rosa faz com o que mesmo? Esqueci. Você vê a composição que tem lá, né? São várias composições. Sim. E aí é isso. E ali são as compostagens. Aqui a gente tira dos resíduos vegetais também, né? Não é lixo orgânico. Não é lixo orgânico. Aqui a gente cortou a árvore. E aí com o que a gente tirou dessa árvore, a gente jogou aqui, amontoou aqui. E agora é esperar, né? E colocou o quê? O que é que tem aqui? Madeira, planta. E só, essa compostagem aqui foi só madeira. Sim. E só isso, só? Não vai enterrar um pouquinho de terra, não? Não colocou terra aí, não? Para poder misturar um pouquinho? Pô, não sei. Você não sabe ou não viu? Não vi, não vi. Ah, não vi. O pessoal está ali vendo aqui no canal da Mioga. E depois vai arrancar a orelha minha ou sua depois, viu? Mas está valendo. Está saindo bem. Está saindo bem. Como é que vocês estão achando aí da explicação do Fernando? Estou conseguindo aprender aqui. Está conseguindo? E você? Bacana, viu tio? Eu gostaria de... Dá para levar para São Paulo? Dá para levar para São Paulo aí, se precisar para criar lá. Então, já tem emprego. Com relação a essa matéria-prima aqui, é fornecedor ou você consegue tudo aqui? Tudo aqui do sítio e a gente também tem um espaço lá em cima, no final, que é um depósito da prefeitura, da cidade. Todos os resíduos que são das podas, das árvores, eles trazem e botam no depósito que a gente tem lá em cima. De uma parceira. É, mas muito aqui a gente pega daqui do sítio ou então das vizinhanças aqui próximo, que a gente vai recolhendo e vai trazendo para cá. Pega ele, peneira e tira a terra vegetal dele. É ele que traz a terra vegetal lá de 255. Massa! Está pronto! A explicação está completa? Está completa. Está satisfeito? Estou satisfeito. Então, significa que as próximas visitas você já dá para ir atendendo, tirar algumas dúvidas e atender o pessoal. Já, já consigo. Valeu! Trabalho muito legal aqui. Está pronto. Pessoal, gostou do vídeo? Compartilha. Se quiser pegar os três para vocês criarem aí, carrega para vocês. Né? Para o canal da Mioca. Valeu a brincadeira. Valeu, Fernando. O esforço aí, a explicação. Valeu. E aí? O canal da Mioca, pessoal. Valeu? Se inscreva. Dê um joinha aí. Se quiser fazer a crítica aí, os elogios para os meninos aí, fique à vontade. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.